Se o sol da manhã se dissolva Seu vampiro de filmes parcelam Mas quem vai nos julgar Sou seu dispenseado leão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me amoraliza Tira minha roupa Me vacina Me atacina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Seu olho me ensina Me aflota Faz boca a boca Renova minha anima Vem diga porque eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Se não vai te borrar Eu subo nesse palco a ti Pois Deus te me criou assim E usar a foto de mim ao meu encontro É que eu te amo e nem te bronto Não, não posso ser seu saco Sou patroa Sou patroa e fofe de mim Tô encigado no amado Desculpa si Meu jeito Eu sou venado Mas hoje é com você, jogando É com você, jogando Sei que cê me quer também Pare de além do ar, nos falta Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros, ele tá fundido Vamos fazer amor, cantar Se sanejo antigo e deixar na boca Amor, pode ser até que você não me dê moral Até me ver espaço pela banca de jornal Pra 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 Amém.